Novidades na lei de incentivo ao esporte. Um novo sistema de acompanhamento e cadastramento de projetos começa a funcionar no dia 1º de fevereiro. É o fim dos papéis e das planilhas. A lei de incentivo ao esporte permite destinar parte do que se pagaria de imposto de renda a projetos esportivos. As empresas podem investir até 1% do imposto devido e as pessoas físicas até 6%. Só no ano passado foram apresentados 1.305 projetos em todo o país. Hoje 272 estão em execução, mas os números são muito maiores. Desde que entrou em prática em 2007, a lei já contemplou cerca de 16 mil iniciativas que beneficiaram pelo menos 7 milhões e meio de pessoas. Mas ela precisava ser modernizada para facilitar o acesso aos benefícios e o controle dos recursos públicos. E foi isso que aconteceu agora. A partir de 1º de fevereiro já começam a valer as novas regras menos burocráticas. Para que esse processo seja mais ágil, ele não utilize mais papel, ele seja todo informatizado e com isso vai permitir que o usuário, aquele proponente, quem apresentou o projeto, ele possa acompanhar online onde se encontra o seu projeto, o que está acontecendo com o seu projeto em todo esse processo. Facilita o controle por parte não só do departamento, mas para os órgãos de controle com relação a todo o processo onde está sendo gasto esse recurso. Escolinhas de esporte, reforma ou construção de centros de treinamento, custeio para participação em competições no exterior, são alguns exemplos de como a lei pode ser aplicada. E o governo quer democratizar o acesso a essa ferramenta. Para isso, vai percorrer municípios brasileiros para divulgar a legislação e dar apoio técnico às prefeituras, como forma de fortalecer a presença municipal nos projetos.